Música Retornando com Sociedade em Ação, desta segunda-feira, dia 10 de agosto, com o Isaac Araújo, coordenador de divulgação do Centro de Valorização da Vida, localizado ali na Avenida Pedro Adams Filho, 4.859, sala 203. Eu ainda não perguntei os telefones de atendimento, importantíssimo, os telefones de atendimento do Centro de Valorização da Vida. Quais são, coordenador? Meu Zé, o nosso telefone é o 3065-4111 e o 141. Tá na tela, 3065-4111 e também o 141. 141. Esses 24 horas tem alguém lá para dizer um bom dia, um boa tarde, um boa noite, CVV. As suas ordens. Esse é 24 horas, viu, Zé? Eles estão, tem o nosso voluntário disponível lá. Se nós ligarmos agora lá, vai ter alguém lá. Não tem chamada ocupada? Sempre consegue? É claro, se, por exemplo, muitas vezes alguém está na linha, né? Quantas pessoas fazem o atendimento? Deixa eu te perguntar. Não, não, nós estamos, porque ele varia muito, viu, Zé? Nós estamos com 40 voluntários e quero salientar, nesse momento, só que lá é um, porque é um por dia. Por exemplo, das 7 às 11 horas é um, das 11 às 15, das 15 às 19, das 19 às 11 da noite, às 23, daí sim, das 23 às 6 da manhã, às 7 da manhã, aquele vai fazer 8 horas e faz cada 15 dias. Me explica uma coisa, como a pessoa pode ser voluntária do Centro de Valorização da Vida? Acredito que vários telespectadores estejam interessados em doar uma hora da sua vida para ajudar o próximo. Inclusive, eu estou convidando ao telespectador que, dia 22 de agosto... 22 de agosto? Não, fora esse sábado, no próximo, nós estamos iniciando um PSV, um programa de seleção de voluntários. Olha! Vai funcionar no plenarinho da Câmara de Vereadores, ali na Almirante Barroso, número 161, na Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo. Na Câmara. Todos os sábados são em torno de 12 encontros, das 8 da manhã ao meio-dia. Todos os sábados... Esse vai ser a preparação para aquela pessoa ser voluntária. E eu convido, então, aos nossos telespectadores que queiram participar desse trabalho, é só ligar para o 141 ou 3065-4111 e se inscrever. 141 ou 3065-4111. 3065-4111 ou 141. São os telefones para a pessoa que queira ser voluntária do Centro de Valorização da Vida. Precisa, claro, fazer 12 encontros de 8 ao meio-dia, que será no plenarinho da Câmara de Novo Hamburgo. De Novo Hamburgo. E outra coisa, Zé, como tu perguntaste antes, para ser voluntário, quais são os requisitos? Isso. Ser maior de 18 anos, ter disponibilidade de 4 horas e meia na semana, ou cada 15 dias, 8 horas, que vai ser na noite, o plantão dele daí ou dela, e ter um coração grande. Saber ler e escrever e ter um coração acolhedor. E o ouvido para escutar. Para escutar. Mas isso ele vai aprender, porque nós tivemos, no PSV, que é o programa de seleção de voluntários, a gente aprende, tem os facilitadores que são preparados, aprende a ouvir. Esse é o fundamental do voluntário do CVV. Aprende a ouvir. E não dar conselho. Nós temos dois ouvidos e uma boca, né? Exatamente. E como que eu vou dar um conselho para o Zé? Faz assim, faz assim, e amanhã não deu certo. Agora, ouvir é muito importante. Nós sabemos, ouvir é o fundamental do nosso trabalho, que os facilitadores do PSV estão preparados para preparar essa pessoa a ser voluntário. Uma pergunta que eu acredito ser muito importante, e o telespectador que está acompanhando o nosso bate-papo deve estar pensando. Como que a pessoa se caracteriza depressiva? Quais são os sintomas de uma depressão? Zé, pelo estudo que a gente lê, que a gente tem, no próprio nosso programa de seleção, a depressão vem de um fato, de uma angústia. Se a pessoa, em casa mesmo, aqui está triste, está acontecendo alguma coisa, não deu certo um negócio, o jovem mesmo deu na própria sala de aula, entra muitas vezes em depressão, que a gente tem o tal do bullying, o adolescente, isso aí tem fatos que a gente... Então, a depressão, claro, no frigir ali que a gente conversa, a gente solicita para a pessoa, então, que até consulte um médico, que é um psiquiatra, uma pessoa especializada, psicólogo nesse assunto. Mas no voluntário a gente sente, a gente percebe, nós como voluntário, eu como voluntário, da forma daquela pessoa estar angustiada, estar caída, estar se sentindo, pensando, a minha vida não tem valor. Essa pessoa, com certeza, ela está com a depressão. Quando chega ao ponto de minha vida não tem valor, é uma depressão. É uma depressão. Porque às vezes a pessoa confunde a tristeza com a depressão. Exatamente. Você está triste por uma determinada situação, a perda de um ente querido, por exemplo, é uma coisa. É uma coisa. Agora, na depressão, é muito mais... Profundo. Profundo. E a gente, nós, o nosso trabalho, né, da prevenção do suicídio, que esse é o fundamental, o foco do CVV, né, que é um trabalho de apoio emocional, mas muitas vezes essa pessoa está na angústia ali para cometer um suicídio. Então, aí que eu sempre, nós temos aquela, o preparo, né, ah, eu vou estar ligando e eu vou me... Aí tem uma forma, né, de encaminhar se ela quer uma... Um atendimento. Um atendimento. Tem isso ali. Isso aí, nós temos a liberdade. Não, então a senhora, o senhor quer um atendimento. Então o senhor dá o seu endereço que nós vamos chamar o SAMU. Isso aí nós temos tudo preparado. E tem o convênio? Temos, sim, temos. Olha, é muito importante o que está sendo falado pelo senhor Isaac. É, exatamente, nós temos... Liga para o SAMU, SAMU... Vai dar o endereço certinho, certinho para o SAMU. Muitas vezes é corte, né, a pessoa barra o estômago. Flagelando. Exatamente. Mas eu não... Porque 99% ninguém não queria morrer, não quer morrer. Ele está com aquela angústia nele, ele está naquele pensamento suicida, mas no fundo, no fundo, ele quer viver. Muito importante o que foi falado agora pelo senhor Isaac Araújo, coordenador do Centro de Valorização da Vida de Novo Hamburgo. O próprio centro entra em contato com o SAMU, claro, com o consentimento... Claro, com o consentimento... Exatamente. ...da pessoa. E o SAMU vai à casa da pessoa. Exatamente. Com o consentimento daquela pessoa que está naquela situação frágil ali, situação de desespero, aquela situação de terminar com a vida e pensar um pouquinho e nós temos a liberdade de comunicar. Nós temos umas imagens do Centro de Valorização da Vida Nacional, mas nós temos umas imagens do que é feito. Tem o Dia do Amigo, tem várias datas especiais que vocês fazem, reuniões, não só em Novo Hamburgo, mas em todo o Brasil. Todo o Brasil. Muito importante. Salvando vidas, né, senhor? Exatamente. E, Zé, eu sei se dá um tempinho ainda, né? Eu quero... O que que nós temos... Há dois anos que foi criado, Novo Hamburgo é pioneiro no Brasil, já em outros postos já criaram, que é o GAMS. Depois, se tu quiser, podemos falar... Não, agora. O que é o GAMS? O GAMS é o grupo de apoio mútuo ao sobrevivente de suicídio. Então, esse trabalho é um trabalho que foi criado aqui por voluntários nossos, né, que se prepararam para quê? Os amigos e familiares, né, de alguém que se suicidou. Não devem sofrer sozinhos e em silêncio. Os sobreviventes precisam de um espaço em que possam falar das suas emoções, do seu sofrimento. E, como meio de ajudá-los, o CVV de Novo Hamburgo oferece um novo serviço, que foi criado há dois anos já, viu, Zé, para a comunidade que é o GAMS, que é o Grupo de Apoio Mútuo ao Sobrevivente de Suicídio. O que é o foco? É para os familiares e amigos de alguém que se suicidou e também há pessoas que tentaram a prática do suicídio. Familiares e amigos. Amigos que tentaram, né. Então, esse Grupo de Apoio, ele troca experiências de apoio emocional. Ele é realizado em grupo onde os sobreviventes podem conversar com pessoas que têm uma experiência similar. Quando são feitos esses encontros em Novo Hamburgo? Em Novo Hamburgo é todas as primeiras terças de cada mês. Primeira terça-feira de cada mês. Horário, das 19h30 às 21h30, ontem, na Rua Almirante Barroso, 261, no Plenarinho da Câmara de Vereadores. No Plenarinho da Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo, de 7h30 às 9h30 da noite. A primeira terça-feira de cada mês. está lá o nosso pessoal e as pessoas comparecem lá, compartilham, conversam sobre aquela dor que muitos familiares, viu, Zé? Porque onde houve uma tentativa de suicídio, né, aquela pessoa tem 4, 5 da família que sofreu junto. Eu não posso deixar de falar do Dia Internacional de Prevenção do Suicídio. A gente está na reta final do nosso programa. Exatamente, Zé. Dia 10 de setembro é o Dia Internacional de Prevenção do Suicídio. E nós vamos ter um encontro no Rio de Janeiro. O Brasil todo, os postos do CVV, né, com seus representantes, vai ter um Congresso Internacional de Prevenção do Suicídio. É de 10, 11, 12, 13 de setembro, no Rio de Janeiro. Onde serão discutidas formas de atuação. Exatamente. E outras ações. Outras ações e vêm representantes, né, de outros países, que compartilham, né, com o Brasil sobre o suicídio nos seus países de origem. Muito bem. Telefone na tela novamente do grupo do Centro de Valorização da Vida 3065-4111 3065-4111 ou o telefone 141-24 horas em atendimento. O Centro de Valorização da Vida fica na Avenida Pedro Adamos Filho, 4859, Sala 203. Seu Isaac Araújo, muito obrigado por estar aqui. Parabéns pelo trabalho. Acho que muitas vidas são salvas com o trabalho do seu... Zé, eu agradeço. Senhor e do voluntário. Eu agradeço, Zé, pela oportunidade, viu? E convido vocês para uma hora a passar no nosso posto para a gente fazer uma reportagem lá. É muito importante, é um trabalho de formiguinha, mas é 24 horas atendendo a outra pessoa que queira conversar. Tem que tomar um chimarrão também. Tem, tem. Ou um cafezinho. Um cafezinho, um chimarrão também. Oxo, temos chimarrão. Está marcado. Está marcado, Zé. Obrigado. Eu que agradeço e um muito obrigado para vocês. O Sociedade em Ação fica por aqui nesta segunda-feira, dia 10 de agosto. Fique com o momento ginástica e logo após o Jornal do Meu Dia na Voz hoje na apresentação de Cláudio Oves. Um beijo no seu coração. Voltamos na quarta-feira ao vivo. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri